O suporte com degrau Stepteva irá promover autonomia para seu dia a dia. Acompanhe nesse vídeo as instruções de montagem. Remova a embalagem que reveste a caixa do produto. Retire o encarte deste primeiro invólucro com as instruções de montagem, que consta no verso. O passo a passo se encontra nele. Retire o produto de dentro da caixa e verifique se todas as partes das instruções estão presentes. Será possível identificar a base do degrau, 4 peças ajustáveis, 3 tubos, sendo um como corrimão e outros dois como complementos da estrutura, além das buchas e parafusos de fixação. Comece encaixando as peças do corrimão. Este tubo possui furo passante dos dois lados, o que permite encaixar o apoio da estrutura para a direita ou para a esquerda. E se irá definir para qual lado será o apoio de entrada e descida da cama. Encaixe o outro lado e repita a forma de fixação. Utilize os parafusos para concluir a fixação de cada etapa. Com essa etapa concluída, chegou o momento de encaixar a base do seu suporte no quadrante formado pelo encaixe dos tubos. Termine essa parte encaixando uma bucha de fixação na parte inferior em cada um dos quatro encaixes. Com a base posicionada, chegou o momento de encaixar os pés ajustáveis. A altura dos pés é definida neste momento. Encaixe o pé até o encontro dos furos da base, que já está posicionada, e finalize encaixando a porca e parafuso. Repita o mesmo processo nos quatro pés, lembrando de encaixar a mesma altura em cada pé de apoio. Pronto! Seu suporte com degrau estepe está pronto para ser utilizado. Teva, a marca do seu conforto e bem-estar.